Mais uma semana aqui na Bancos Coro e essa semana a gente vai falar dos campeões em colocação de bancos de couro, Jeep Renegade. Exatamente, Mário, Jeep Renegade, né? Fazemos várias cores, como você pode ver nas imagens, marrom café, costuras especiais, ele bege, ele terracota, então o Jeep Renegade é um campeão de venda aqui, Mário. E tem muito mais, se você quiser reformar, se você quiser ajustar o seu banco de couro, pode vir aqui. Com certeza, tudo que pensar em banco de couro para o seu carro, a Bancos Coro faz para você. Então aproveita, passa por aqui, Avenida Nossa Senhora da Paz. Número 2211. Telefone. Telefone é 3223-2121. É couro? É aqui na Bancos Coro, vem pra cá. Aproveita, qualidade, atendimento e facilidade na hora de você fazer seu pagamento. É aqui, Bancos Coro.